Olha, morreu neste domingo o ex-prefeito de Xancherê, Hélio da Silva Winkler. Hélio morreu aos 71 anos. Ele estava internado por conta de um acidente doméstico em Xancherê. Ele caiu, bateu a cabeça e o impacto causou um trauma de crânio. Winkler foi vereador por 10 mandatos e por duas vezes prefeito de Xancherê. Além disso, também foi secretário do Oeste. Decretamos hoje três dias de luto oficial em respeito a tudo que o Hélio da Silva Winkler contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso município. A todos os amigos, a todos os familiares do Hélio, o nosso sentimento, as nossas condolências. O empresário também teve papel importante na imprensa regional. Com seus exemplos, sua coragem, sua determinação e seu pioneirismo contribuiu muito para o desenvolvimento tanto da radiodifusão quanto do cenário da toda a região do Oeste de Santa Catarina. Hélio da Silva Winkler deixa esposa, filhas e netos. O velório acontece na Câmara de Vereadores de Xancherê e é aberto à população. Nossos sentimentos aí, a família e amigos.